Onda Oeste E já estamos de volta, sim, temos surpresa nesse bloco. Ai, 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 Rodolfo. Quem será? Onda Oeste Pois é, você sabe que nós aqui da Onda Oeste estamos sempre preparando novidades pra vocês. E hoje nós trouxemos uma pessoa aqui que é muito, muito famosa. Não só essa pessoa, quanto todos os coleguinhas dele ou dela. Então, olha, será que já tá pronto aí, Jonathan, pra gente mostrar pro pessoal? Quem tá no site vai chegar, vai ter o acesso em primeira mão, né, Maricela? É isso mesmo, porque primeiro nós vamos mostrar um videozinho pra explicar pro pessoal quem é essa pessoa, sobre o que a gente vai falar, né? E nós não queremos contar antes do vídeo. Pronto aí, Jonathan? Não, não queremos. Não conhece alguém que adora se encaixar nas fotos dos outros, faz até graça nos vídeos, mesmo quando não é chamado, né? Mas, exibida, igual Catarina, não tem. Eita! Quer conhecer? Quero! Vamos rodar, então. Falo pra vocês, vocês não acreditam. Vou mostrar aqui, ó. A Catarina tá lá longe. E eu vou chegar ali agora e falar que tô gravando. Bem, pessoal, então, como eu ia dizendo, né, que os búfalos são animais que sofrem muito preconceito, né? Então, muita gente fala que eles são agressivos, selva... Olha lá, olha lá. Cara, nunca vi isso, velho. Eu tô gravando, você viu? Você tá me atrapalhando aqui. Tentar de novo aqui. Pessoal, então, como eu ia dizendo, igual ontem, né? Existe uma pessoa, né? Na verdade, não é uma pessoa, é uma búfala, que não deixa eu gravar vídeo pro TikTok mais. Ela tem que aparecer. Ela é a estrela. Oh, que gracinha. Catarina não quer perder nenhuma chance de virar celebridade virtual. Ó. Catarina, que é uma búfala super aparecida. É só eu começar a gravar vídeo que ela chega. Olha aí. Não tô falando. Ela gosta de aparecer. E para de me lamber, Catarina. Credo, que nojo. Tá língua azul. Você grude. Seu grude. Você é muito aparecida. Nunca vi. Não posso nem gravar vídeo aqui. Mais que você já vem, sai fora. Não quero que você apareça, não. Ó, bem, pessoal. Como eu ia falando, né? Os búfalos são... Ai, que coisa maravilhosa, gente. Não é uma delícia? A gente tá recebendo aqui o Felipe Rezende. É isso mesmo, Felipe. Seja muito bem-vindo aqui na Onda Oeste. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar da Catarina, né? Vamos tricotar sobre a Catarina. Você se tornou o porta-voz da Catarina. E sei que a voz da Catarina é você. É. É eu que fico nas entrelinhas. Ela que faz o sucesso e eu que fico por trás das câmeras. Sim, você é o assessor dela. Você que gerencia tudo. O marketing, relações públicas, envolve você. Comigo, é comigo. Agora a fama é com ela. A fama é toda dela. A fama é dela, né? Felipe, conta pra gente como que tudo começou. Então, meu pai, naturalmente, ele criava gado a vida inteira, né? E depois a gente mudou pros búfalos. E desde quando eu era pequeno, eu gostei demais, né? De fazenda, de estar no meio dos animais. E aí, ouvia muito falar que os búfalos eram bravos, agressivos, selvagens. E eu também achava que era, né? Quando a gente começou a mexer, eu vi, cara, esses bichos são muito manso. O pessoal não conhece, né? E eu falei, eu preciso começar a mostrar pras pessoas a verdadeira cara desses animais. Que não é bem assim, né? Que não é bem assim. Porque aconteceu comigo e eu pensei, pô, muita gente pensa, né? Eu preciso mostrar. Igual, com certeza. E aí foi quando eu comecei a gravar as rotinas da fazenda no dia a dia, né? Só que eu fazia os stories mostrando a ordem, o manejo, né? Até que um dia eu tô lá fazendo uma live e a Catarina saiu de trás. Veio do meu lado assim, começou a me lamber ao vivo. E todo mundo, cara, que búfalinha engraçada. Aí eu peguei o gancho pra ela. E ela já tinha o nome de Catarina? Não, ainda não. Ainda não tinha sido batizada? Não. Aí, depois de algum tempo, aí foi quando eu comecei, pô, preciso pôr nome nelas, né? Aí eu olhei pra ela e falei, cara, tem muita cara de Catarina. Vai ser Catarina. Aí começou os nomes. Que gracinha. Eu vi aqui, tem uma matéria sobre você falando das búfalas blogueiras. E aí tá falando que a Catarina, ela nasceu meio doentinha. Foi isso mesmo? E você pegou ali um cuidado especial por ela? A Catarina, quando ela tinha mais ou menos uns oito meses, ela ficou doente. E aí eu cuidei dela e a gente pegou um, sabe, um afeto muito grande desde pequeno. Desde pequeno ela, assim, sempre me seguia, onde que eu ia, ela tava, sabe? E aí a gente pegou uma intimidade muito grande com ela. Onde que eu ia no pasto, eu chamava, ela vinha. Sei. E você acha que o comportamento dela influencia os outros búfalos também? Absolutamente. Absolutamente, absolutamente sim. A gente vê que o búfalo, ele tem um comportamento de bando. Então, se você tem um animal que se aproxima do ser humano, automaticamente os outros identificam que ele não é uma ameaça mais. Então, assim, um animal com esse comportamento ajuda todo o rebanho a ficar mais tranquilo. Mas, bem mais fácil. Pois é, e eu vejo sempre vídeos lá de vocês, na Fazenda Cantão e tal, e ela tá sempre dentro da água, dentro do brejo ali, se refrescando, igual a Dona Beija. Isso é um comportamento dos búfalos? Eles gostam de água? De lama. De lama? Sim, sim. A catarina ainda mais, né? Porque estrela, você sabe, tem que cuidar, né? Faz cuidado com pele, com pelo, né? Com certeza. Hoje a gente tá falando de skincare. Isso. De bubalina. Natural. Natural. É, mas naturalmente é o comportamento deles, né? Eles têm uma pelagem, o couro é mais grosso, eles têm menos glândulas sudoríparas por centímetro quadrado de pele, então a eficiência de troca de temperatura deles é menor. Então, eles gostam muito de água, de lama, porém não é via de regra. Se eu, uma dúvida muito comum que a gente tem é assim, se eu não tiver água na minha propriedade, eu não posso criar bufo? Não, pode. Você consegue isso com sombra natural de árvore ou até um sombreamento artificial. Porém, se tiver barro e tiver lama... Aí é um prato cheio, né? É um prato cheio. E também controla os ectoparasitas, né? Piolho, carrapato, bernie. Sim. É uma via de... Pega duas... Com uma só cajadada, pega dois coelhos. É isso mesmo. E qual é o critério pra pôr nome nos seus búfalos? Cara, se eu olha pra Catarina, fala, tem cara de Catarina. Aí se eu olha pro Pedrinho, é uma cara de Pedrinho, não é? Aí o Pedrinho é uma gracinha. Ele é mais novo que a Catarina? O Pedrinho é mais novo. Ele é mais novo que ele. Inclusive, eu já tenho um parecer com o Rodolfo lá. Ah, jura? Amanhã já vou batizar um de Rodolfo. É. E aí eu vou ter participação nesse nome aí? Temos que combinar, né? Ah, então. Pois é, porque... Ó, existe Tucano com o nome de Rodolfo. Já tem o cara do Instituto Onça Pintada. Ele tem um Tucano que se comporta muito bem com humanos também. Ele, inclusive, toma banho na torneira da pia. Ah, que gracinha. Então, o nome dele é Rodolfo. Existe um porco aí na internet que o cara fala, Rodolfo, acorda, Rodolfo, acorda e o porco está... Ele achou que o Rodolfo está morto e o porco está vivo. Aí agora, o Búfalo, então. E você pode olhar que tanto o porco quanto o Tucano tem cara de Rodolfo. Então eu posso ir lá tirar uma foto com ele que ele não vai ser agressivo comigo. Não, não, não. Essa história de Búfalo Bill aí é só lá pro Texas afora que o Búfalo é bravo, que corre atrás e tem aquele brinco, aquele piercing, né? Por que que o Búfalo tem aqui aquela argola? É porque, na verdade, quando eles vão domesticar animais, ali a venta é o lugar mais sensível do animal, né? Então, ali o domesticador tem total controle do animal, né? Então, assim, no início dói porque o animal vai ficar puxando. Mas depois ele obedece muito, sabe? Sim. E é permanente ou ele fica um tempo com aquilo ou depois ele pode tirar ou não? Ele pode tirar, sim. Mas, por exemplo, geralmente quando tem um evento grande que vai ter participação de muitas pessoas, como o Búfalo é um animal muito, muito forte, né? Sim. Caso ele assuste, então você tem que ter um... até pela segurança mesmo, né? Porque a gente não consegue segurar um animal daquele tamanho no braço. Pra quem tá no evento, né? Com certeza. Então, assim, é uma medida até de segurança. Agora, essa questão é muito interessante porque é uma grande dúvida também, né? O pessoal vê Búfalo na televisão jogando leão pra cima, né? Aquele lá é outra... Búfalo selvagem, né? Tem muito pro lado de Rondônia, parece, né? É, o Búfalo chegou no Brasil pelo Pará, né? Então, depois ele veio descendo pra nossa região, Sudoeste, Centro-Oeste. Mas aquele Búfalo lá que a gente vê na África, ele é o Sinceros Caffer. O nosso é o Bubales Bubales. São raças diferentes. Então, assim, o nosso já passou por um processo de domesticação. É muito comum na Índia. O leite mais consumido na Índia, inclusive... É de búfala. É de búfala. Espertos eles, viu? Porque é uma delícia. Falando nisso, em leite, vocês têm essa parte de ordenha lá e fazem algum tipo de queijo, mussarela de búfala, esse tipo de coisa? Sim. Hoje a gente só tira o leite, né? A fazenda trabalha na questão do leite, genética também, né? Não tem corte. Não tem corte. E o leite a gente destina para o Vila Caipira, aqui de Piuí, que é um laticínio que beneficia, né? E a gente tá com umas ideias aí que, por enquanto, ainda é segredo. Mas logo, logo, tem novidade chegando aí. Ai, ai, ai. A gente gosta de uma novidade, uma fofoquinha. Se você resolver contar, viu? Já tô aqui, ó, prontinha com o meu novelo de lã. E sabe o que é bonitinho? Você entra aqui, ó, no Instagram deles, da Fazenda Cantão. Tá escrito assim, ó, cuidado, você pode se apaixonar por búfalos. E eu acredito que todo mundo que entre no seu Instagram se apaixona mesmo, não tem como. Eu vou até ter que trocar isso aí pelos búfalos e pelo dono também. Você tá fazendo um sucessinho junto, né? Conta pra gente. Ah, você acha que ele é bobo, que ele não vai pegar uma fatiazinha do lacinho da Catarina, ô Maristão? Com certeza. A Catarina chegou pra revolucionar, rapaz. Você esperava tudo isso ou nada, né? Como que começou? Porque a primeira rede social foi o TikTok ou não? A primeira rede social foi o Instagram. Eu já tinha ele há algum tempo, mas eu postava só foto, algum vídeo já feito. Então eu não tinha tanto engajamento. Foi muito interessante, cara, porque quando a gente começou, foi muito rápido o crescimento. Eu comecei a gravar e eu postava vídeos e foi tudo muito orgânico, né? Eu nunca fiz nada patrocinado. Foi muito natural, né? E principalmente depois que a Catarina lambeu minha cara ao vivo, aí explodiu, né? Eu nunca esqueço, em 2019, a gente tava fazendo uns estágios lá na Fazenda e uma menina, cara, seu conteúdo é totalmente pro TikTok, tem que fazer um TikTok. Nunca tinha ouvido nem falar de TikTok. Fiz. Aí peguei um vídeo lá que eu já até tinha lançado no Instagram, postei e fui dormir. Acordei com 26 mil seguidores do TikTok. É, e depois lá pro quarto, quinto vídeo, eu já tinha 200, 300 mil seguidores e, tipo, teve o dia de eu ganhar, em um dia só, mais de 125 mil seguidores do TikTok. Que loucura! Então a gente já conseguiu engajamento de 400 mil visualizações médias por dia. Então, assim, é uma coisa, né? Eu nunca... Eu acreditava que eu conseguiria alcançar algumas pessoas, mas não nesse nível. Nessa proporção, né? Foi muito bom, hein, o seu engajamento. Muito bom. E me conta uma coisa, como que surgiu a ideia do Lacinho da Catarina? O Lacinho foi o seguinte, tem um rapaz também que grava vídeo pra internet, chama Junior Guerreiro. Inclusive, grande abraço aí, que ele vai assistir isso aí depois. É... E quando a gente tá nesse meio digital, a gente acaba se conectando com pessoas que produzem vídeos mais ou menos parecidos com o nosso, né? E aí a gente se conectou e, né? Pô, tem que conhecer a Catarina. E ele veio pra Fazenda, fez o convite pra ele, veio pra Fazenda. E chegou aqui com dois lacinhos, um pra Catarina e um pra Vitória. E ele colocou, a gente fez um vídeo e aí foi sucesso, cara. Aí começou, ó, cara, a Catarina ficou linda de lacinho, eu quero mandar pra ela e a gente começou a receber um lacinho. E ela fica mesmo, gente, maravilhosa de lacinho, ela é muito linda. É, podia gostar de pix, né? Pensou, rapaz? Pois é, se ela gosta de pix, todo mundo manda. Quem sabe? Gosta o pix da Catarina? É isso, da Vitória, do Pedrinho. Saiu no meu nome, né? Você criou uma rede social só pra eles ou você pensa? Criei, cara, criei. Tem já, então? A Catarina tem a rede social dela, porque aqui é muito interessante, cada animal tem sua personalidade. Eu acho isso muito bacana. Então a Catarina é debochada, é metida. Ela gosta. Linda, lindona. Do estrelato. É, ela gosta. E ela gosta disso, né? Aí eu tive que criar essa rede, porque, assim, todo mundo pedia, pô, eu amo a Catarina, o jeito dela, aí criamos. E depois a gente criou também a do Pedrinho do Dandan. Que também foi outro crescimento incrível. A gente tinha, mês passado, até dia 14, a gente tinha 3.900 seguidores. E agora a gente fechou esse mês com 104 mil já. Olha, que salto. É muita coisa, gente. É gigante, né? Meu Deus do céu. Que maravilha, viu? Me conta uma coisa. Eu tô sabendo aí que tem umas vassourinhas que você coloca nos búfalos e tal. Pra que que elas servem? Vassourinhas? É, as vassourinhas. Então, aquilo é pro bem-estar animal, né? Aquilo lá fica no bezerreiro, né? E a gente preocupa muito com isso. É um grande objetivo meu. Desde pequeno, eu nasci no campo. E eu vi os animais, né? Assim, como uma forma rentável, né? Assim, meu pai tirava leite, meu avô tirou leite, né? Só que me incomodava muito a maneira que as pessoas, em geral, conduziam, né? Sim. Inclusive, lá atrás, lá em casa, alguma outra oportunidade, eu via, assim, os funcionários com ferrão, sabe? E aquilo sempre me incomodava muito. E eu falava comigo mesmo, quando eu era pequeno, igual a Dilma, falava comigo mesmo. Que um dia eu queria mostrar pras pessoas que é possível produzir cuidando bem dos animais, né? Com carinho, né? A gente pegou toda essa, né? Toda essa bagagem. E aí, essas vassouras são pros animais terem conforto. Eles coçam, eles viram até o olhinho, né? Gostam demais. Pois é. A gente fez piscina na fazenda. Tem ventilador. A cama, tudo fofinha. Olha só. Pois é. Tratamento de cinco estrelas. Eu acho que isso depende... Isso influencia também na produção do leite, né? Cara, muito, muito. Tem aquela história que... Do sofrimento animal, né? E a história de, tipo, se o animal ele tá tenso, no caso a vaca, ela tem uma probabilidade de não liberar o leite, dizendo de uma forma que todo mundo entende, com os búfalos também, é assim ou não? É porque hormonalmente falando, né? Se a gente tem os receptores do animal. Quando ela tá estressada, né? Ela vai ter hormônio, uma circulação hormonal na corrente sanguínea, né? E a ostocina também é o hormônio. A ostocina é responsável pela descida do leite. Então, se o animal chega estressado, sabe? Você tem um... Primeiro, ela demora mais a descer o leite. Ela não... Por exemplo, uma vaca que poderia dar dez litros, ela vai dar sete. Vai dar... Vai dar oito. O desaforo é estar me tratando desse jeito, eu não vou liberar. Vai ser só meio litro hoje. Deixa eu ver, deixa eu ver. Hoje eu não tô afim. Essa rigidez aí, ela influencia nesse... Sim. Tendo esses recursos, proporciona um bem-estar pro animal. Eu já vi lugares, bezerreiros, que tem televisão, ventilado. Música. Inclusive, música clássica. Música clássica. Sim. É comprovado que deixa os animais num estado mais de relaxamento, que podem produzir mais. Sim. E não só a quantidade, mas qualidade também. O animal, já foi comprovado isso. Porque um animal que tem conforto, um animal que tem... Que é bem cuidado, que é bem nutrido... Ele te responde de uma forma também mais... Você vai aumentar, por exemplo, a porcentagem de proteína, de gordura... Então, fica assim, você vai produzir alimentos com muito mais qualidade, né? Com certeza. É isso mesmo. Qual é o tempo de crescimento deles? Então, o búfalo, do nascimento à fase reprodutiva, fica em torno de 26 meses, 24 meses. Então, o animal nasceu, dentro de 24, 25, 26 meses ele tá aparecendo e entra em produção. É um ciclo de, mais ou menos, praticamente 3 anos. De 2 anos e meio a 3 anos. E me fala uma coisa, qual a atividade que vocês exercem lá na Fazenda Cantão? E depois você tem que passar o Instagram, porque tem um monte de gente aqui pedindo o seu Instagram da Fazenda, querendo saber como é que funciona lá, querendo conhecer a Catarina. Gente, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é tipo dona beija, linda. Tem que dar sorte de chegar lá, e ela tá num dia bom, né? Porque eu não sei se búfalo tem TPM, mas tem dia que ela tá brava. Tem dia que ela não tá afim, não, né? Tem dia que ela não tá afim, não. Ela tem as fases, né? Tem as fases. Tem as fases. Felipe, então fala pra gente quais são as atividades lá da Fazenda. Então, lá na Fazenda, na verdade, a Fazenda Cantão é dividida em duas, né? Eu alugo do meu pai, então é uma história interessante, depois a gente vai contar no podcast, vamos fazer uns podcasts lá. Mas é o seguinte, a Fazenda Cantão tem a parte de lavoura e tem a parte pecuária, né? E eu aluguei a Fazenda Pecuária do meu pai. Então eu toco lá sozinho, vamos fazer 6 anos já. Na parte pecuária é só búfalo, né? A gente tira leite, vende o leite e também faz embrião, sêmen. A gente tem essa produção de genética, né? Torinho, a gente vende torinho. E na parte de lavoura, meu pai planta cereais. Então tem o milho, tem o feijão, tem a soja, né? Então é praticamente uma Fazenda Mista. Sim, é uma Fazenda Mista. Que coisa boa. Me fala uma coisa, qual foi, assim, como deu a primeira ideia de vocês falarem por que que a gente não tenta búfalo? De onde você viu? De onde surgiu isso? Foi num livro, na internet, em algum lugar? Como que deu esse estalo em vocês? Na verdade foi com o meu tio, né? Meu pai e meus dois tios, eles sempre criaram gado. E em meados de 2000, o meu tio, ele ouviu falar de búfalo, ele era meio doido e comprou, né? Isso é o melhor do mundo. Com um só? É. Um único? Ele tinha comprado, não sei, foram poucos animais. Sim, sim. Perto de 10, 20. E aí ele começou a tirar leite, né? De búfalo e foi gostando e de repente vendeu rebanho e ficou só com búfalo. Não só meu pai, mas muita gente, cara, cê é doido porque búfalo é bravo, búfalo não respeita a cerca, búfalo é isso, búfalo é aquilo, búfalo é aquilo. Tá. E aí ele começou. E as nossas fazendas, assim, o caminho, a gente passava em frente a fazenda do meu tio. E sempre todo mundo falando que o búfalo é bravo, búfalo é agressivo e a gente passava lá e via o manejo. Cara, não é assim, né? De boas búfalos lá do seu tio. É o dia que o meu pai resolveu entrar lá no curral e vi uma novilha lá no pasto dando 9 litros de leite. Ô louco. Aí ele fez conta, na época o leite era o dobro, né? E o manejo de holandês, na época que era o nosso gado, era muito mais difícil. É um gado muito suscetível à doença, sabe? E aí ele começou a fazer conta e achou um negócio interessante. Dali algum tempo, ele comprou umas bezerras do meu tio. Quando elas pariram, dentro de dois anos a gente tinha acabado com todo o gado comum e viramos só pra búfalo. Que coisa maravilhosa. E como de lá da Fazenda Cantão você foi parar lá no programa da Eliana? Rapaz. Rapaz mesmo. Essa aí foi... Como que foi isso? Que loucura. Foi de surpresa. Foi de surpresa. Primeiro que assim, a gente do interior aqui, a gente não tem essa visão, essa dimensão. Eu sempre fui criado na Fazenda, meu ambiente era aquilo lá, então, né? E eu lembro que eu tava no TikTok e entrou um cara do SBT falando, cara, analisamos o teu conteúdo, gostamos e queria te convidar pra vir no programa da Eliana. Eu falei, aham, sei. Você achou que era uma pegadinha, um golpe? Chegou a pegadinha e larguei pra lá, né? Deixei pra lá. De repente, esse cara mandou mensagem de novo. Falei, porra, esse cara tá insistindo aqui, eu não vou cair no golpe do Pix, né? Pois é. Aí, eu peguei e meu amigo já tinha ido no programa e eu mandei pra ele. Cara, eles tão me chamando pra ir no programa da Eliana, né? Comecei a rir. Aí foi aqui, o cara... Pô, bem, é ele mesmo, cara. Ele mesmo, é ele que organiza lá. Nossa. Aí eu, nossa, veio, falei com ele. Não, cara, eu topo sim, né? Foi muito legal. Foi lá buscar mensagem de 15 dias atrás, né? Pedir desculpa, rapaz. Eu achei que era, né, que era golpe. E foi, assim, muito natural, cara. Foi muito legal mesmo, assim, uma coisa que eu não... Ir lá eu não esperava, não esperava. Mas é muito bom dessa visibilidade, ainda mais numa fazenda que cuida do bem-estar do animal, né? Verdade. Porque geralmente quando a gente pensa em animais, assim, a gente já pensa no outro lado da crueldade e tudo mais. Aí quando você vê uma criação dessa, merece mesmo ter uma visibilidade maior, né? Sim, uma projeção. É. Você tocou num ponto interessante que, assim, era até uma dor que eu tinha. Você recebe mensagens, assim, que você fala muita gente, tem os defensores e tudo mais, como que você lida? O que acontece? Eu recebia muito hater, cara, muito hater. Falando o quê? É, ser explorador, ser um miserável. Vai matar o bicho. É, vai mesmo, dá amor, depois mata. A Luísa Mel não chegou a fazer uma passeata? Nós vamos interditar, fazendo a cantão. Aí começa a chorar, né? Olha lá a cara dele. Bloqueia, hein, olha lá. É. Tá certo, tá certo. Ela ia se ver com a Catarina, se ela fosse lá. Aí ela também ia ficar brava, né? Ela ainda ia ficar brava. Mas é o seguinte, do mesmo jeito, né, que a gente agrada a alguns, a gente desagrada a todos e a gente tem que estar ciente disso, que vai ser em tudo na vida. É, por isso que eu sempre falo que a gente tem que ter muita ciência de o que a gente é e qual é o nosso propósito, porque senão a gente vai ficar ouvindo, né, os alheios. E aí você perde seu rumo, né? Mas enfim, eu recebia muitos ataques, muitos ataques. E eu ficava chateado, não por receber, porque eu tô disposto a aceitar a crítica, né? Isso sempre terá. Mas eu tava chateado, assim, porque eu tava lutando pela causa dos animais, mostrando que era possível produzir com qualidade, com conforto, tratando os animais bem. E essa galera, né, descendo o pau. Massacrando, né? Massacrando. Então eu ficava chateado, porque, assim, teoricamente eu tava defendendo, né? O que eles defendem. Mas, enfim, eu acho que, assim, a mensagem foi dada. Eu acho que o bem nunca se vai, né? E, assim, o resultado disso são as mídias sociais, muitas pessoas que amam, que acompanham os conteúdos. Isso é muito legal, muito gratificante. E eu tenho certeza que tem gente, criança, chorando nesse momento, igual a mim, que fala assim, eu quero ir lá na Fazenda Cantão conhecer. Como que tá essa parte? Conta pra gente. Pois é, já tem até algum tempo que a gente tá organizando, né? Mas pandemia mudou muita coisa pra gente lá. E esse ano, se Deus quiser, até julho, é a nossa perspectiva, até julho a gente vai tá recebendo a galera lá nos finais de semana, inicialmente, né? Então vamos organizar um sábado, vamos fazer, né? A gente vai ter o horário de funcionamento. Quem tiver interesse vai tá pelas nossas redes sociais, né? Quando a gente começa a receber. E a gente tá organizando até um café, uma visita guiada pra conhecer a produção, conhecer o Pedrinho, Catarina, Dandam, todo mundo ali que aparece. Aí que ela vai virar estrela mesmo, né? O Rodolfo. Eu quero um Lamarissol também, gente. Ah, não. Se eu sou, eu quero, se eu já tenho um nome lá, minha filha, você já pode me levar daqui agora, já. Já vou junto, né? Vamos lá, porque vamos estabelecer. Você tem botina? Tem botina? Não, você me empresta um. Eu me empresto. Você me empresta um, empresta um chapéu, nós vamos, tranquilo. Ó, na hora. É isso mesmo. Então, em breve vai ter visita. Isso aí vai ter uma fila de espera maior do que o show de Sandy Júnior, meu filho. Verdade. Com certeza. Mais do que o Justin Bieber no Brasil. Todo mundo quer conhecer a Catarina, eu tenho certeza. E tem muita gente que te reconhece na rua pela Catarina? Cara, muita gente. Às vezes nem sabe, assim, direito o seu nome, nem nada. Fala, ó lá o da Catarina. Isso é muito legal também. É uma coisa que... Porque, assim, a pessoa acompanha os conteúdos, aí ela cria uma intimidade, né? Parece que é uma pessoa próxima. Já me reconheceram em Ribeirão Preto, Belo Horizonte, perto de Franca ali, eu esqueci o nome da cidade. Já me reconheceram em muitos lugares. Inclusive, agora eu tava indo pra Oliveira esses dias pra trás e fui esperar meu amigo no posto. Passa um cara assim me olhando, aí ele entrou pra dentro do posto, voltou me olhando. Aí você já sabe, dele vai chegar em 3, 2, 1. Aí ele fez assim, você que é o cara da Catarina? Aí eu sou eu mesmo. Rapaz, ele ligou pra filha dele, vai. É muito legal, cara, essa reação. É muito, muito, muito legal. Criança, muita criança reconhece. Ai, que maravilha. Só pra fechar aqui, infelizmente a gente... Ah, não dá pra rodar um break e a gente voltar com ele? Pois é, pois é. Vamos lá, produção. Aí, ó. Eu queria perguntar pra você, Felipe, sobre se você faz alguns cursos, algumas coisas voltados sempre pra esse lado do bem-estar de búfalo. Lu, se existe esse tipo de curso, se você sempre tá lá renovando seus conhecimentos e tudo mais. Sim, na verdade, assim... Hoje a gente tem muito conhecimento da internet, né? Um conhecimento que vem de forma quase que instantânea. A Fazenda Cantão, a gente tá organizando, inclusive, cursos pra gente ministrar lá, né? A gente acredita que esse ano, até julho, a gente consegue também. Mas o que a gente acha que é muito importante, né? A nossa visão sobre isso. Então, tanto a parte organizacional do negócio quanto essa parte de bem-estar, a gente faz e já sabe como que fazer, né? Então, tem muita pessoa que... Muita gente que interessa, a gente vai tá abrindo pra isso, sim. É muito importante a gente espalhar essa missão, né? Com certeza. Porque a gente... É o que a gente tava falando, né? O mais importante a gente ver isso quando assiste os seus vídeos é o carinho seu com os bichos, dos bichos com você, porque os animais são aquelas coisas, né? Ele não vem à toa. Não vem. Pra você conseguir ali que um animal goste de você e tenha essa confiança em você, a gente sabe que, com certeza, esse daí foi cultivado há muito tempo. E nós temos aqui um presente. Opa! Pra dona Catarina. Vamos. Vamos ver se ela vai gostar, hein? Vamos entregar aqui. A Marisol tá entregando pro Felipe. Vou abrir, vou abrir. Abre, abre pra gente ver como é que é. Por favor, o que será, hein? Será que a Catarina ganhou, olha... É a cara dela, a cara dela. Olha, olha, olha. Deixa eu ver. Mais um lacinho. Ai, que coisa linda. Hoje é a tarde, eu ponho ela já. Hoje é a tarde. Isso, aí você marca a gente pra gente ver se ela ficou bonita ou se ela ficou feliz, viu, Felipe? Tá bom. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. As portas da Ondoeste estão sempre abertas pra você. Quando você quiser. Estiver passando por aqui, tiver um tempinho, pode vir aqui. Se tiver novidade, por favor, nos avise da visitação, porque eu quero estar lá. Eu quero conhecer a Catarina. Tá bom, tá bom. O Pedrinho, a Vitória, todo mundo. E a Ana Catarina, que é a mãe dela, não é? A Ana Catarina. A Ana Catarina é filha. É a filha dela. A Ana Catarina é a filha. Ficou chata agora. Tem mais? Acho que é a pré-adolescência, né? É, essas fases, né? Ela precisa do tempo dela, aí é. É isso mesmo. Pessoal, muito obrigada, viu? Parabéns, viu, Felipe? Parabéns. Depois a gente vai encaminhar aqui as mensagens pra você, porque tem um monte de gente aqui falando. E passa o seu Instagram, que o pessoal quer saber. Ah, é? Como faz? Meu particular é arroba Felipe Rezende Búfalo. Da Catarina, Búfala Catarina. E da Fazenda, arroba Fazenda Cantão. É isso aí. Certinho. Recado nos dados, pessoal. Corre lá pra seguir tudo. Todos esses perfis, vocês vão amar o conteúdo. Muito obrigada e bora de música. Chegando.